Hoje eu vou te ensinar a fazer o café da manhã perfeito, de acordo com a ciência. E a melhor parte é que você vai fazer o cardápio da semana toda em 20 minutos. Inúmeros estudos mostram pra gente o quanto a aveia é um alimento poderoso pra você começar o seu dia. Ela é fonte de fibras, proteínas, vegetais, vai cuidar da saúde da sua digestão, do seu intestino e te fornecer carboidratos complexos pra te dar energia ao longo do dia. Tem mais detalhes sobre a aveia nesse vídeo aqui que eu já fiz te contando tudo. A chia tá na lista também das superfoods, é uma semente rica em ômegas, minerais, muito nutritiva, então a gente vai colocar ela no nosso combo também. O leite da sua preferência, eu sugiro leite de soja porque ele é o mais rico em proteínas e ele vai trazer cremosidade pra nossa receita também ficar gostosa. Água e essência de baunilha que vai te ajudar a adoçar naturalmente a receita. Com essa base agora a gente vai criar um sabor diferente pra cada dia da semana, porque aqui não é só praticidade e saúde não, a gente também se importa com o sabor, com a variedade, a gente não quer comer a mesma coisa todo dia, né? Minha misturinha rendeu 750ml aqui no copo do liquidificador, então eu dividi isso em 5 porções e cada uma a gente vai criando em cima. Mais ou menos 150ml no copo. Vamos começar com o sabor prestígio, que não é só deliciosa, ela também é muito rica em nutritiva. Vamos usar cacau 100% puro, ele é rico em antioxidantes e em um composto que chama telbromina. A telbromina te dá uma sensação revitalizante, uma energia revigorante, natural, pra você sentir mais disposição durante o seu dia. E o coco entra aqui fornecendo gorduras saudáveis e uma textura que vai equilibrar muito bem com a receita. Pro segundo dia eu vou cortar em cubinhos uma maçã, cozinhar ela com um pouco de canela, coloquei canela também na mistura de aveia. Essa parte é opcional, mas é porque eu adoro a canela, ela é um alimento termogênico natural, ou seja, ela ajuda a acelerar o seu metabolismo naturalmente. Vai te auxiliar na queima de gordura, além de te ajudar a adoçar a receita naturalmente também. Pra você ir abandonando o açúcar, abandonando os adoçantes artificiais. A maçã é rica em fibras, esse vermelhinho da casca dela também é um antioxidante natural que a maçã contém, que te ajuda a cuidar da pele de dentro pra fora. A próxima eu fiz uma aveia dourada com semente de abóbora, que combinação poderosa. Ralei cúrcuma e gengibre aqui dentro, essa eu vou adoçar um pouquinho pra equilibrar os sabores. A cúrcuma vocês já sabem, né? Eu já falei em várias receitas aqui o quanto é incrível. A curcumina, ela é um anti-inflamatório natural muito poderoso. O gengibre também. Então pra gente desinflamar, pra gente desinchar, essa aveia dourada é muito boa. E a semente de abóbora tem minerais importantes, especialmente pra saúde da mulher, ela é super benéfica. 10 de 10. Bati a aveia com uva roxa. Vocês viram a cor, que linda que fica. As uvas roxas e vermelhas tem o resveratrol, que é aquela substância muito famosa nos estudos científicos por ser o antioxidante da longevidade. Você já ouviu falar que uma taça de um bom vinho pode te ajudar a cuidar da sua saúde, na verdade? Então, é por conta do resveratrol, que tá aqui na casca da uva. Então já vamos direto na fonte aqui. Além de que casca de fruta sempre é sinônimo de fibras, então a gente tá completando essa receitinha aqui com mais um pouco de fibras ainda. E fica super docinha. Por último, eu deixei a opção aqui de te mostrar que também dá pra você transformar essa nossa massa base, essa nossa misturinha, em uma baked oats. Misturei a última porção aqui com mais um pouco de cacau. Levei pro micro-ondas de 1 a 2 minutos, de acordo com o quanto você gosta dela bem assada. Você pode deixar cremoso no meio, se você preferir. E aí servi com uma colher de sopa de pasta de amendoim, um amendoinzinho em cima pra dar uma graça, como se fosse uma baked oats de sneakers, sabe? Se você não quiser, você pode fazer do mesmo jeito que a gente fez isso aqui de prestígio. Em vez de colocar o coco por cima, coloca um pouquinho de pasta de amendoim integral, sem açúcar. Também vou deixar aqui um vídeo, nunca sei qual lado, mas vou deixar aqui um vídeo pra vocês, mostrando como você pode escolher a melhor pasta de amendoim no supermercado na hora de você comprar, pra comprar certinho. E tá aí, em 20 minutos, você tem preparadinho o seu café da manhã pra semana toda. Um café da manhã saudável, equilibrado, que vai te dar mais energia, vai te deixar sentindo bem. E vou te falar, no final da semana você vai perceber a diferença que isso aqui vai fazer na sua digestão. Não esquece de beber bastante água ao longo do dia. Quando a gente consome mais fibras, a gente precisa beber bastante água, pra elas auxiliarem aqui no trânsito intestinal. E se você tem alguma meta na sua dieta de academia, se você quer consumir mais proteína e você precisa de mais proteína no seu café da manhã, você coloca um scoop de whey dentro de cada potinho. Vai deixar bem cremoso, vai ficar bem gostoso também, pode colocar. Já compartilha essas dicas com aquele amigo que também precisa aprender a organizar as refeições saudáveis, que precisa aprender a comer melhor. Vamos dividir essas dicas. Deixa sua curtida se você gostou do vídeo. E um beijão, até a próxima. Ah, se você não é inscrito no canal, também se inscreve no canal. Aquele coisa completa de youtuber, sabe? Todos os sininhos, todas as coisinhas aqui embaixo, todos os botões. Beijão, beijo vocês na próxima receita. Prova um pouquinho.